Marcela MC Gohan, é uma médica ginecologista e exemplo participante do Big Brother Brasil 20, BBB20. Aqui estão alguns pontos positivos sobre ela carreira como médica. Marcela é formada em medicina e especializada em ginecologia e obstetrícia. Antes de entrar no BBB20, ela já tinha uma carreira consolidada na área da saúde, dedicada ao cuidado das mulheres participação no BBB20. Marcela foi uma das participantes do BBB20, trazendo para o programa sua experiência profissional e sua personalidade carismática. Ela se destacou por sua inteligência, sensibilidade e posição firme em questões importantes à advocacia por causas sociais. Dentro da casa, Marcela foi uma voz ativa em favor de causas sociais, como empoderamento feminino, direitos LGBTQ+, e a importância da saúde e bem-estar. Ela utilizou sua plataforma para promover discussões significativas sobre esses temas.